Situado um pouco além da metade do jogo, a cena do rancho é sem dúvidas uma das mais marcantes de The Last of Us. Ela representa um momento crucial na jornada dos heróis, com Joel recorrendo a insultos até infantis com a única intenção de machucar a Ellie. Conflitos assim não existem quando as partes são indiferentes umas às outras, o que já simboliza onde chegou essa relação que sustenta o jogo. A briga mostra que eles se importam o suficiente para se sentirem machucados com o que o outro fala, e testa o quão forte este laço até então. É interessante notar que, não fosse o conveniente ataque de inimigos, é realmente possível imaginar que eles partiriam caminhos ali mesmo, e suas histórias tomariam rumos completamente diferentes. No fundo, Joel sabe que a conversa de que ela estará mais segura com o Tommy é uma mentira, uma racionalização para justificar seu mecanismo de defesa que o impede de se importar novamente. Mas quando Ellie menciona a filha de Joel, todas as pretensões são derrubadas. Nós sabemos, pelos eventos do DLC, que Ellie tem uma excelente ideia do que perda significa, e Joel não nega isso apenas por subestimar a experiência de vida de uma adolescente. Aos seus olhos, mundo acaba junto com a morte de sua filha, e é este acontecimento que molda sua personalidade durante a história, ou ao menos a mentira que conta para si mesmo. De seu ponto de vista, simplesmente não há o que ser perdido para alguém que nasceu após os eventos de 2013. A forma que a Naughty Dog lida com a redenção deste homem tão quebrado é o que marca The Last of Us como sua obra-prima. Após o lançamento de Uncharted, Drake's Fortune e Uncharted 2 Among Thieves, dois times foram estabelecidos. Um faria o próximo jogo da série, e um outro time estaria encarregado de fazer algo diferente. Consideraram voltar a Jack, mas acabaram chegando à conclusão de que a Naughty Dog de hoje não seria capaz de fazer jus ao personagem. Optaram então por criar uma nova propriedade intelectual, um jogo pós-apocalíptico liderado por Neil Druckmann e Bruce Traley, ambos membros-chave do desenvolvimento de Among Thieves. Por ser um desvio tão grande do que se esperava do estúdio até então, a equipe tinha certa insegurança. Confiavam na qualidade do projeto, mas temiam uma recepção mais tépida por seus fãs, que já associavam aventuras bem-humoradas e personagens carismáticas aos jogos da empresa. O resultado, no entanto, não poderia ter sido mais diferente. Recebendo clamor universal, mais de 100 premiações de jogo do ano, e se tornando seu jogo mais vendido até então, estava claro que The Last of Us entraria para a história. Mas explicar o que faz dele tão especial e único para alguém que não é familiarizado com o estúdio e sua qualidade pode se provar um pouco difícil. A garota imune, os canibais, as zonas militarizadas, muitas já abandonadas e tomadas por infectados ao chegarmos lá, um pai disposto a fazer de tudo para proteger sua filha, e por aí vai. The Last of Us é familiar em um gênero já tão saturado, a sensação de já ter visto isso é recorrente durante o jogo. Mesmo se nos focarmos na dinâmica entre personagens, o premiado Thriller 7 de 1995 dirigido por David Fincher nos apresenta uma imagem semelhante. Duas pessoas sentadas em um carro, elas ainda não se dão tão bem, em muitos pontos são diretamente opostas, mas foram colocadas juntas por situações externas. Elas ainda não sabem, mas um vai influenciar profundamente o outro e colocá-lo no caminho para completar seu arco. O que diferencia os dois cenários é que Ellie não é apenas um catalisador no arco de Joel, a sua função é muito mais intrínseca, ela é a própria conclusão da jornada do personagem. Tanto The Last of Us quanto Seven apresentam seu protagonista em um arco de crescimento, o herói tem uma falha, uma mentira que conta para si mesmo. Em ambos os casos, uma visão de mundo apática que não vê esperanças para a humanidade, um mundo pelo qual não vale a pena lutar. O protagonista William Somerset, confrontado por seu parceiro e pelo vilão da história, é forçado a partir de uma jornada interna, que eleva o filme além de um simples mistério de quem é o assassino. Seven sabe disso, e podemos perceber pela falta de cerimônia com que trata seu antagonista. Sua revelação é feita muito antes do final do filme, de forma até anticlimática, e sequer nos é contado seu nome real. John Doe é definido por suas ações e como elas impactam o protagonista. Após o embate final, mesmo com tudo o que passou até aqui, testemunhando o que há de pior na humanidade, Somerset sai dessa história com um recém-descoberto otimismo. Ou algo do tipo. Mas o que levou Somerset a essa visão de mundo em primeiro lugar? É aqui que entra o conceito chamado de ferida, ou fantasma. A ferida de um personagem nada mais é que algum evento de seu passado, antes da história de fato, que o leva a construir sua identidade em volta disso. O protagonista conta uma mentira para si mesmo, para justificar essa identidade que tem como base o medo. Para que não se machuque novamente, uma persona é criada com base na ferida, servindo como uma armadura que protege o personagem de passar por isso novamente, e principalmente de enfrentar seu trauma. Por volta da metade do filme, Somerset revela sua ferida. Convencido de que este mundo está longe de ser o ideal para o crescimento de uma criança, ele pressiona sua então companheira a abortar o filho. Não há um dia em que Somerset não se arrependa de sua decisão, mas para que não tenha que enfrentá-la, se convence de que, apesar disso, foi a escolha certa. Enquanto ele acreditar que não há esperança neste mundo, ele está seguro dentro de sua armadura. Seu crescimento e melhora como pessoa se dá quando ele finalmente aceita que vale sim a pena lutar por este mundo, quando aceita que, afinal de contas, ele não fez a escolha certa. Diálogo é uma das formas mais efetivas de se revelar uma ferida, em diversos casos mais até que mostrá-la, mas a forma que The Last of Us nos revela a ferida de Joe é através do prólogo. Podermos não só testemunhar, mas vivenciar um momento que define a personagem que controlamos no restante do jogo é importante para criar no jogador o sentimento de empatia, afinal, diferente da personagem de Morgan Freeman, Joe não será capaz de superar seu fantasma. Ao perder o que já na época era sua razão de viver, não nas mãos de um infectado, mas de um humano lúcido, uma identidade é criada. Vinte anos depois, não há perspectiva positiva pela qual olhar o mundo devastado quando, aos seus olhos, a humanidade não merece ser salva, e é a partir daí que começa a história do jogo. O Joe da história de fato é apresentado como alguém preso, não só a sua situação atual, mas ao passado. É alguém que carrega seu fantasma consigo em seu pulso esquerdo, servindo como uma conexão com a humanidade abandonada naquele momento, indicativo da jornada interna que estamos prestes a presenciar. Nas palavras de Robert McKee, um desejo inconsciente é sempre mais poderoso e durável, enraizado no eu mais interno do protagonista. Quando um desejo inconsciente guia a história, ele permite ao escritor criar uma personagem muito mais complexa, que pode repetidamente mudar seu desejo consciente. E é exatamente o que acontece em The Last of Us. Os desejos conscientes de Joe não possuem propósito maior além de mantê-lo vivo e ocupado. Encontrar Robert, recuperar as armas, entregar uma menina... É seguindo estes objetivos simples que, aos poucos, Joe será forçado a encarar e se reconciliar com sua ferida. E o que realmente coloca essa história em movimento é o chamado Incidente Incitante, um evento dinâmico que acontece com o protagonista e tira o equilíbrio de sua vida. No caso, a revelação de que Tessa foi mordida. Ups, certo? Por ser a pessoa com quem Joe chegou mais perto de formar uma conexão emocional real, seu último desejo nos coloca em rota para uma viagem muito maior do que Joe estava disposto a fazer. E isso nos leva à espinha da história, que nada mais é que o desejo inconsciente do protagonista. Independente do que acontece na superfície da trama, todas as cenas servem a este tema. Então, quando Joe diz para ele que vão seguir caminhos separados, o que realmente importa é que seja transmitido ao jogador que ele não está sendo sincero com seus sentimentos, que ao ter sua mentira confrontada, ele se afasta como forma de evitar o confronto com sua ferida. Mas para aqueles protagonistas que nós mais tendemos a admirar, o Incidente Incitante desperta não apenas um desejo consciente, mas também um desejo inconsciente. Essas personagens complexas sofrem uma intensa batalha interna porque esses dois desejos estão em conflito direto um com o outro. Não importa o que a personagem conscientemente acha o que quer, o público sente ou se dá conta de que no fundo ele inconscientemente quer o exato oposto. Essa oposição direta é refletida no último ato, resultando em um forte candidato a melhor final em um videogame. Revelada a intenção dos Fireflies de tentar desenvolver uma cura a partir da extração do cérebro de Ellie, o que até então era apenas o tema implícito amarrando os elementos da história, torna-se de fato o desejo consciente final. A conclusão da jornada de Joe é apresentada sob uma perspectiva diferente. Sua apatia à humanidade não só é mantida, mas levada aos limites quando ele sacrifica uma chance de cura para não perder sua filha novamente. Mas é neste sacrifício que Joe encontra sua redenção. Ao se reconciliar com seu fantasma, ele consegue resgatar, em algum nível, a humanidade escondida por trás da armadura. Eu me sinto muito tempo com o sobrevivência. E você... Não importa o que... Você continua a encontrar algo para lutar. Agora, eu sei que isso não é o que você quer ouvir agora, mas... Me disser... Me disser... Me disser que tudo o que você disse sobre os Fireflies é verdade. O que diferencia The Last of Us de obras similares é a forma que ele subverte a típica jornada de crescimento. Por ter sido incapaz de superar seu fantasma, Joe termina a história no mesmo ponto em que começou. Ao reencontrar sua razão de viver, é possível imaginar um futuro onde ele consiga finalmente dar o passo que falta e voltar a ter esperança. Arcos de crescimento geralmente nos mostram um herói que reflete um ideal a que aspiramos. Mas a falha nos mostra algo que, em muitos casos, é mais real. Foi uma escolha pautada sim no egoísmo, mas também no amor. Isso pode fazer dele mais fraco, ou mais falho. Alguns diriam até que faz dele uma pessoa má. Mas é também o que faz dele mais humano. É o que faz dele... Joe. Tchau. 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 Tchau.